Música Quando em cativeiro te levaram de Sião E os teus sacerdotes plantearam de aflição Foi comum morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, não lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ouvirá Do inimigo te libertará A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel Chora Israel Um momento só Clama ao teu Deus e ele te ouvirá Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará Do inimigo te libertó Do inimigo te libertá A CIDADE NO BRASIL